A festa aí animada, quando alguém de lá gritou DJ Kaua Autentificador, o moleque é bravo, o moleque é bravo Ela sarra no fuzil e rosa no aca Ela sarra no fuzil e rosa no aca Ela sarra no fuzil e rosa no aca Nossa, 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 Nossa a Lua Ta-ra-ra-ta-ra-ta-rá-ta-ra-tá-ra-ta-r Eu vizinho toque, toque, toque com o cabo do rosto Eu vizinho toque, toque, toque com o cabo do rosto A festa aí animada, quando alguém de lá gritou DJ Taua, autentificador, moleque é brabo, moleque é brabo Ela só hadou um fuzil e rosa luaka 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 A festa em sua voz Ele falou in another world Eu vizinho toque, toque, toque com o cabo do rosto E o vizinho toca, 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 com cabo do rosto E o vizinho toca, 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 com cabo do rosto A CIDADE NO BRASIL